O nome do mangá é Oku Dana Chambers. Vai sair na Netflix também, né? Também vai sair na Netflix, eu acho que provavelmente também vai sair a temporada toda de uma vez. E ela é uma série de mangá que ela é escrita e editada pela Fuyumi Yoshinaga. Ela foi serializada na Melody. E o anime vai ser o primeiro anime que a gente tem aí, adaptação da obra. E ele vai estrear aí em dia 29 de junho. Ele é baseado em fatos históricos. Mas nesse caso, o Oku é tudo invertido nesse lugar. Porque o que que tá acontecendo? O Oku era um lugar onde ficavam as... Seria meio que o harem, todas as mulheres do Shogun, né? Sim. E era o Oku na época que ele existiu. Boatos que eram 3 mil mulheres, mas eram 800, o que ainda é muita gente. Sim. E aí no caso daqui a gente tem uma inversão de tudo isso, né? Que é o que eu achei que é incrível, né? E você tem as figuras masculinas, são trocadas por figuras femininas. E aí no caso daqui a gente tem as figuras femininas. E aí no caso daqui a gente tem as figuras femininas. E aí no caso daqui a gente tem as figuras femininas. E aí no caso daqui a gente tem as figuras femininas.